Tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lacinho super fácil, espero que vocês gostem e não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Uma tesoura, uma agulha de um milímetro e meio e uma linha de crochê Hayotech. Ó, vou pegar aqui a linha e vou fazer aqui, ó, uma laçadinha e uma correntinha, mais uma, duas, três, vou puxar essa pra prender aqui, ó. Então, aqui tem uma, duas, três correntinhas, quatro correntinhas. Eu vou vir aqui na primeira, ó, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Vou vir na primeira aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Veio aqui na primeira e faço um ponto alto. Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Então, fiz um e mais um. Vou fazer uma, duas correntinhas. Venho no próximo espaço aqui na frente, ó, o próximo é esse aqui. E vou fazer novamente, ó, um ponto alto, dois, duas correntinhas, dois pontos altos aqui. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo espaço, ó, e faço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui no outro lado. Ó, dois pontos altos aqui. Uma, correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui, eu vou fazer, ó, um ponto alto aqui. E aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto, dois, e três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E mais três pontos altos nesse outro lado. Um, dois, dois, três correntinhas. Venho aqui, ó, no outro. E faço um ponto alto. Dois. Dois pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. E três pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Então, é três pontos altos de um lado, duas correntinhas e três pontos altos no outro lado. Que vai ficar assim. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo, no último, que já é esse aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Olha, eu fiz um outro. E eu aqui nesse espaço, ó, pra não ficar assim, muito aberto, eu fiz um ponto alto aqui e outro aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Tá vendo? Fiz um ponto alto aqui, tá vendo? Aqui no meio, ó. Fica mais bonito. Eu acho que eu vou desmanchar o meu. Vou desmanchar, porque eu acho que tá feio. Não gostei assim. Fica muito aberto. Então, ó. Três correntinhas. Um ponto alto aqui, pra não ficar muito, muito aberto. Uma, duas, três. Aí, eu venho fazer o próximo ponto alto, que vai ficar mais fechado. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Uma. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui nesse meio e faço um ponto alto, ó. Uma, duas, três. Venho no último e vou fazer pontos altos aqui. Fiz um, dois, né? Três, duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos aqui. Então, fiz dois, três, uma, duas, três correntinhas. E eu venho aqui e faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha, corto, puxo aqui pra arrematar, ó, corto mais um pouquinho. Venho com isqueiro, queimo aqui pra não desmanchar. E nesse lado aqui, ó, nesses três espaços, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Assim. Vou pegar aqui a mesma linha, deixa um pedaço passando assim, ó. Vou pegar a própria linha, ó, de crochê e vou juntar aqui, ó. Juntei. Aí eu vou fazer várias voltinhas aqui. Ó. Faço várias vezes aqui, ó. Pronto, cortei aqui, ó, ficou os dois pedaços. Agora eu vou amarrar. Faço aqui alguns nozinhos, ó. Pra não soltar. Fazer mais um nozinho. Agora eu vou cortar. E vou queimar essas pontinhas pra não desmanchar. Pronto. O lacinho está pronto, ó. Como que fica bonitinho. O lado certo é esse. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.